Bom dia, que horas são? 8 horas da manhã, a galera já está aqui formada, Coletivo Comunicação Popular, ao vivo, de Curitiba, acompanhando a caminhada, estou chegando aqui na caminhada Lula Livre, muitos pirulitos, muita gente, muitas faixas. Olha lá, diálogo e ação petista, é a minha turma. A paz no Brasil, com o Lula Livre. Bora, gente, bora, bora. Bora. Não mexam na Previdência, Lula Livre. Aqui a galera da ação petista. Bom dia, bom dia, quem é de luta. 7 de abril, dia mais, um dia triste, um dia que a gente sabe a tristeza que a gente está passando com Lula preso político, preso injustamente, de forma arbitrária, por conta de um golpe, um golpe dado na presidenta Dilma, que foi impeachment sem crime de responsabilidade. Uma pessoa honesta estava fazendo, passando por uma crise provocada pelo capital, para que fossem retirados os direitos dos trabalhadores. esse momento do impeachment foi uma demonstração de força do capital para que eles retomassem o poder, porque eles não conseguiam no voto, eles conseguiram retomar o poder no golpe, e depois do golpe prenderam Lula. E essa eleição do Bolsonaro é uma fraude, porque ele se elegeu em cima de um golpe. Então, golpe em cima de golpe é golpe. Lula é livre! Lula é livre! Lula é livre! Lula é livre! Terminal Boa Vista, até a vigília, Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Solta o Lula! 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 Olá! Excitação! Lula livre! Olhe! 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 Livre! Olhe! 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 Lula! L livre! É muita gente! Muita gente! Lula livre! Liberdade para Lula Estou chegando aqui na muvuca Que é a concentração aqui Em frente ao mercado big Eu acho que é um mercado Lula é livre 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 Preço político Entre na frente Lula inocente É, isso aí Preso político Injustamente De forma arbitrária Lula é livre Bandeiras lindas Lula é livre Lula é livre Vamos soltar o Lula Urgente Lula é inocente Pessoal Não tem prova não tem crime Lula é livre Lula é livre Não tem prova não tem crime Lula é livre Lula é livre Não tem prova não tem crime Lula é livre Lula é livre Não tem prova não tem crime Lula é livre Não tem prova não tem crime Lula é livre Lula é livre Lula é livre Lula é livre Não tem prova não tem crime Lula é livre Lula é livre Não tem prova não tem crime Nossa, aquela bandeira linda, enorme Ai, eu já vou sair, mas a hora de se ver Ai, perdão Amém, nossa, só assim que eu te conheço Acássia Acássia, é do Rio É, é do Minai É que eu tive que sair do meu pau Vamos tirar uma foto Quem tá aí mais? Do nosso, só nós O Ananias tava vindo de ônibus Ah, o Ananias vindo? Com ônibus de São Bernardo Mas eu não encontrei ele Ó, o Coletivo Comunicação Popular achou aqui uma companheira do Minai Do povo que ia volta a Dilma Tá ainda na luta contra o golpe E a gente tá sempre na rua direto Tô aqui com a companheira Amanda Amanda, fala uma palavrinha aqui pro pessoal do Rio de Janeiro Do Coletivo Comunicação Popular É, nós estamos aqui, lógico Pra mostrar que queremos Lula Livre Porque Lula é inocente, né gente? Então, a gente não abandona a luta É, uma atrás da outra Mas venceremos Venceremos Lindo, né? Nossa, você tá aqui desde quando? Que onda? Ah, eu tô aqui desde quinta, desde sexta Saímos quinta do Rio Vamos ver se a gente consegue fazer Vamos lá do sul, do sul Eu não sei se tem Eu não sei se tem Eu vou te dar uma faixinha do nosso coletivo Não, não Minas a gente não junta mais Não, agora a gente Eu faço parte De um micro pessoal Segurando Eles tão segurando Eu tô doida pra perguntar pra ela O que ela fez com esse Não sei quantas coisas Por exemplo Porque ninguém sabe, né? Você ficou sabendo o que eu fiz, né? Não Eu acho que foi divisão, né? Eu vou filmar lá no início A gente se encontra Espera, aí eu vou pôr uma foto aqui Pro Ananias Ou aí ele vê que a gente tá aqui Nossa Porque eu passo Vamos ficar ali Tira as mãos da previdência Agora foi Eu tô doida pra chegar lá naquela bandeira amarela A gente tá chegando também, né, Lói? Essa aí não é só foto Quem sabe o Ananinha se encontra Ai, eu preciso tirar mais gente com patinha Ai, eu não botei, poxa Amanda, a gente se encontra lá na vigília Eu vou indo pra filmar o resto Filmar mais Eu quero filmar aquela coisa amarela Livre! 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 Vai, tá, bateu, tá acabando Por isso que eu tiro o foda do Livre É o quê, hein? Ah Movimento Nacional Junta pela Moradia Ah, Movimento Nacional por Lula por Moradia Com Lula Livre Valeu, companheiros! Quero chegar nessa madeira linda, amarela Enorme! Nossa! Não é possível, gente Não é possível que esses desgraçados Não vejam que o povo tá na rua por Lula livre Ai, é muito triste Lula livre, nossa Olha o tamanho da bandeira 100 metros de bandeira 100 metros de bandeira Coletivo, Alvorada Presente Lula livre Lula preso político Aquela que vocês botaram lá no Cristo Redentor Também São Paulo Nossa Já rodou o Brasil todo Valeu Linda bandeira Enorme Lula livre Solta o Lula Solta o Lula 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 Olha o tamanho da bandeira Coisa mais linda 60 metros 60 metros de bandeira E o povo aqui carregando Nossa, é muita emoção Porque, caraca Porque, né? Impressionante Essas coisas me emocionam profundamente Porque Tá lá na frente Essa bandeira é emocionante Nossa, nossa Ai, meu Deus do céu Essa bandeira, ela mostra a solidariedade Ela mostra o que representa Uma sociedade companheira Uma sociedade que pensa no coletivo Que não pensa na individualidade É emocionante Muita gente carregando Você vê Você vê que As pessoas Fazem questão de segurar Porque é É pra mostrar que Que O povo mesmo Tá com o Lula Não é? O povo tá com o Lula Olha que linda Nunca 60 metros de bandeira É muita bandeira É muita gente Desculpa Lula Lula livre Companheira Companheira Parabéns Parabéns aí pra vocês Por essa bandeira Linda Linda Maravilhosa Eu sei Mas, poxa Só tô carregando Não Cada um Cada um carregando um pouquinho Já é Imagina É uma formiguinha Isso é solidariedade Isso é a sociedade Que a gente quer É uma sociedade plural Que todo mundo ajude Que todo mundo carregue um pouquinho Que cada um carregando um pouquinho Não fica pesado pra ninguém Mexeu com ele Mexeu comigo Lula livre Gente, é enorme a bandeira Maravilhoso Olha Agora que eu tô chegando ao fim da bandeira É muita gente carregando Eu nem contei Eu devia ter contado mais ou menos quantas pessoas Mais de 200 pessoas carregando a bandeira Porque É importante Essa Olha o povo Parabéns galera Lula livre Lula livre Viva o povo brasileiro Viva 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 a solidariedade Viva o socialismo Porque é isso Socialismo é isso Todo mundo carregando um pouquinho Fica leve Viva Viva a classe trabalhadora Viva Gente É emocionante É muito emocionante Lula livre Tô chegando No início ainda tem muita gente É uma ladeira Eu vou tentar ver se eu pego ele chegando de cima Ele já chamou Ele já chamou Vou chegar na batucada É uma ladeira 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 Tirando o casaco aqui, tá quente Depois de caminhar assim tão rápido O pessoal aqui, vendo a gente passar, os médicos E aí, companheira! Bom dia! Tô chegando na batucada Deixa eu pegar aqui essa faixa Não sei o que que é Defesa do Luz do Galil Senival Moura Vereador! Valeu, vereador! É, o mandato mandou uma faixa Solidariedade, isso é importante Importante Todos ajudarem Todos participarem Todos se doarem Porque é uma causa justa pelo povo brasileiro O Brasil cria Tudo, tô fazendo ao vivo aqui pela faixa O Luz do Galil Com sinceridade O Luz do Galil Com toda a certeza O Luz do Galil Eu quero O Luz do Galil O Luz do Galil O Luz do Galil E aí, Chico! O Luz do Galil A miséria é быстр. A silinha não tem nada. Pode bater. Mentira o povo na miséria é um grê. A silinha não tem nada. Pode batetar. Mentira o povo na miséria é um grê. Faltado da família. Mórdia não tem nada. Lula livre, não tem prova, não tem crime Lula livre, não tem prova, não tem profe Lula livre, não tem prova, não tem prova Lula livre, não tem prova, não tem prova Lula livre, não tem prova, não tem prova Pessoal tá andando muito rápido, pessoal com bandeirão Tá pesando Se desce pra pedir pro pessoal Lula é livre, Lula é livre O pessoal tá correndo muito O pessoal com a bandeira, olha Deve estar cargando o peso da nada É a época da hora, né? É a época da hora do Bom Dia Tem que chegar lá pro Bom Dia Às nove Do povo brasileiro Lula é livre, Lula é livre Música Aqui a gente vê bastante bandeira do PT, muito lindo PT, bota as suas bandeiras pra fora Todos, olha, no carro, todos contra a aposentadoria Privatizar faz mal o Brasil Música Outro lado da rua, mais gente Música Não tem prova, não tem crime Não tem prova, não tem crime Lola, liberou Lola, liberou Lola, liberou Lola, liberou Somos milhões de Lula's, é isso aí. Lula livre! Lula livre! Passou um drone aqui, o drone vai ser bom, vai pegar aquela bandeira de 60 metros, nossa! Lula livre! 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 A galera de Niterói aqui, ó! O MIT de Niterói! Lula livre! Lula livre! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pendeu o nosso Lula, seremos resistência, porque você é a luta 7 de abril, pendeu o nosso Lula, seremos resistência, porque você é a luta Não aprova, não há crime Não aprova, não há crime Lula, guerreiro do povo brasileiro Pegando o fio e dizendo Eu sou Lula Eu sou Lula, eu sou Lula, eu sou Lula Eu sou Lula, eu sou Lula Nenhuma prova não é crime Nenhuma prova não é crime Lula livre, Lula livre Lula, morreiro do povo brasileiro Lula, morreiro do povo brasileiro Nós estamos chegando, quando estiver à frente da faixa Espera a faixa, nós vamos chegar de forma bem organizada lá no espaço da vigília Quem é Lula grita? Eu sou Lula Eu sou Lula Tá aqui? Não está? Não está aqui Sem medo de lutar Aqui está o povo de Lula Sem medo de lutar Sem medo de lutar Lula, amigo O povo está contigo Lula, amigo O povo está contigo Vamos Lula, amigo O povo está contigo, né? Vamos esperar aqui a passar o bandeira Lula, amigo Lula livre Lula livre Atibaia, São Paulo Lula livre Lula livre Solta o Lula Solta o Lula, solta o Lula Muita gente, muita gente Eu tô esperando a bandeira grande chegar, passar Pra vocês verem o tamanho da bandeira do coletivo Alvorada É emocionante Hoje é um dia de luta Um dia de luta Um dia de muita tristeza E de muita resistência Porque a gente vai estar na rua cada vez mais Porque a gente sabe que estão tirando os nossos direitos E cada vez mais a gente vai ficar calado Vai ficar de uma maneira muito... Sem voz, né? Fala aí, Pedro! Lula Livre, coletivo Comunicação Popular do Rio Te filmei ontem falando... Adorei sua fala, sua poesia, né? Valeu! Força! São José do Rio Preto também, né? É! Maneiro, lindo, lindo trabalho Mulheres feministas... Ladeiras pela democracia Ladeiras pela democracia, valeu! É uma ladeira considerável, entendeu? Não sei pra que botaram aquele caminhão da puta Assim meio atravancando a passagem As pessoas têm um pouquinho de dificuldade de estupir uma ladeira Porque realmente tem muita gente de tarde Tem gente nova, tem gente carregando bandeiras e tudo E vão cantando e vão cantando E a marcha é lenta, né? A marcha tem que ser lenta pro povo ver Que é importante estar na rua por Lula Lula representa o povo E o Lula preso é o povo sem voz Vem a música aí, vem o Samu Eu só vou esperar a bandeira Quando chegar lá A gente tá cruzando o terminal, né? Aqui é um terminal rodoviário Que é perto da Polícia Federal Onde está, onde se encontra o acampamento A vigília Lula livre A bandeirona tá chegando Odei, o Lula, o Lula, o Lula, o Lula O Lula, o Lula, o Lula A mulherada tá na rua, bonita! É, isso aqui é bonito, a gente tem que botar mais bandeiras do PT no Rio, Rio de Janeiro, fala aí. Aqui, nós tomamos hoje aqui pra gobernantear o nosso presidente Lula, que é o ano inteiro, a maior justiça com ele, numa prisão sem copas. Lula livre! Lula livre! Valeu! Lula livre! Olê, 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 olê! Lula livre! Olê, 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 olê! Lula livre! Olê, 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 olê! Ah, se eu tivesse uma perna de pau. Agora eu queria ter uma perna de pau pra... Não, poxa vida... Chegando o bandeirão maravilhoso! Acho que eu vou ficar embaixo do bandeirão, pra gente ver a extensão e as pessoas de dentro levando a bandeira. Olha, tô aqui, segurando um pouquinho a bandeira também. Olha que lindo! Parabéns, companheiras! Tem que filmar dentro também, pra gente ver que o pessoal... O senhor foi esperto, né? Tá certo! Pesado? Não, mas tá aí! Olha quanta gente! Opa! Nossa! Nossa! Caramba! Olha quanta gente! Valeu, companheiros! Maravilhoso! Debaixo da bandeira, de 60 metros, olha quem eu encontro! Olha uma criança! Parabéns! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Uhul! Sai no túnel! Olha! É enorme! Uma bandeira enorme, de 60 metros. Vocês viram por baixo, né? Agora a gente vai acompanhando novamente ela. A gente tá chegando no acampamento. E a bandeira vai passar de uma maneira linda! Linda! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Olha que lindo! Gente! Olha que eu tô no meio da bandeira, de 60 metros, uma família linda, umas criancinhas lindas! Muito bonito! Muito bonito, né? Poxa! Lindo! operando! Chegando lá, a gente enrola! Chegando ou na vigília novamente esse ato, que é uma emoção porque... É um ano de injustiça, um ano que prenderam o maior líder que o Brasil já teve. Lula preso é o povo na cadeia, é o povo sem voz. Acho que eu vou falar isso muitas vezes, porque não tem coisa que defina mais do que o Lula preso é o povo sem voz. Solta o Lula! Solta o Lula! Solta o Lula! Solta o Lula! Chegando na Polícia Federal, vocês veem lá o fundo, é o prédio da Polícia Federal, onde se encontra... Lula! Solta o Lula! Solta o Lula! Solta o Lula! Solta o Lula! Gente, será que eles não veem que um homem é amado pelo Brasil inteiro e no mundo todo? É um homem que é respeitado no mundo inteiro e esse Brasil ridículo que estamos vivendo atualmente, um Brasil medíocre, que prende a maior liderança brasileira, a maior liderança do povo, que representa o povo. E o povo ainda não acordou que estamos vivendo uma injustiça. A gente não pode deixar mais isso continuar. Isso é muito sério. Eu acho que a gente vai ter que... Olha quanta gente! Isso é no mundo inteiro! Não é só aqui! É Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Milas Gerais, fora do Brasil, Portugal, Espanha, Alemanha, Inglaterra... O mundo inteiro pede Lula livre, na Palestina, como o companheiro falou. E o povo tá na rua. Porque o Lula tem que ser solto, cara. É um absurdo. Eles têm que reparar sem justiça. Carvalho! Sabor de Paraná! Carvalho! 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 O comitê suprapartidário. Solta o Lula! Solta o Lula! Solta o Lula! Aqui é o início da ladeira. A ladeira não cabe. Não cabe. Quem tá me desce? É quem tá me desce. Eles estão registrando. Acho que agora a gente está registrando. Eles estão registrando? Nossa! É a bomba! Nossa senhora! Eles estão me ajudando a carinha de pé! É! A alegria! A gente vai levar alegria pro Lula! Vai sair! 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 A polícia está travando o pessoal de passado porque eles querem revistar a gente. E simplesmente o que a gente mais vê são as mulheres na rua. A mulherada está na rua para lutar. 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 A mulherada está na rua. A mulherada está na rua para lutar. A mulherada está na rua para lutar. A mulherada está na rua. 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 de futebol, nas igrejas, olhando no olho de cada um, e dizer para aqueles que se incomodam com esse movimento, que tirar nós com a prisão do nosso presidente. Então nós não vamos parar nunca de defender o nosso presidente. Isso aí, Antônio Lima, Alisson. Gente, ajuda a compartilhar. Agora, 3, 2, 1, bom dia, presidente Lula! 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 Lula, Guerreiro do Povo Brasileiro! Aqui está o povo de lua, sem medo de lutar! Aqui está o povo de lua, sem medo de lutar! Aqui está o povo de lua, sem medo de lutar! Valeu, pessoal! Valeu pela sua presença! Sete de abril, prenderam o nosso lua, que lua! Ali, dali, ele pega, pediu! Ali tá certo! Por que você luta? Sete de abril, prenderam o nosso lua! Teremos resistência! Por que você luta? Lula livre! Lula livre! Lula livre! e Lula livre, deixa aí galera, vou passar aqui pra companheira, e a Lurian, a querida Lurian, e agora vou assumir aqui a produção do nosso ato político, tem muita gente, tá muito bonito, e vai ser assim no Brasil inteiro e no mundo, no dia de hoje, o povo não sai da rua em defesa de Lula livre. A gente tá aqui fora, aqui ó, onde eu tô, uma música ali, enquanto o nosso pessoal, vamos pedir pros companheiros, os nossos deputados, atravessar nas bandeiras, porque é só 70, 200 e hoje eu quero organizar, pra gente mesmo, pra gente só um ato político, ei, ei, não é de uma paz diferente.